Suculentas iguais, porém diferentes. Eu sou a Profi Rutinha e você está no canal Profi Rutinha e suas suculentas. Sabe aquelas suculentas muito parecidas e que nos confundem na hora de identificá-las? Hoje eu estarei compartilhando suculentas parecidas, iguais, porém diferentes. Eu vou estar ajudando vocês a identificar essas lindezas. E se você já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo toda semana dicas no cultivo com suculentas. Eu peço também que vocês compartilhem o vídeo, que dividam esse conhecimento com outras pessoas para que o canal cresça e para que o canal tenha muito mais vídeos. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos lá. Vamos agora conhecer essas lindezas, esse espetáculo de plantas. E vamos começar, gente, já com essas duas lindezas. O Graptopetalum, Mendozai, esse de folhinhas maiores, olha que coisa linda. E o Mirinai, esse com as folhinhas menores. Notem, o Mendozai, ele fica numa coloração um pouquinho puxado mais por cinza. Esse meu aqui, gente, ele está bem roseado, olha só. Por causa da quantidade de sol que ele está recebendo essa semana. Olha que coisa mais linda. Mas, geralmente, ele fica mais acinzentado. A gente veja que com o cultivo mais rústico, pegando bastante sol, como eles mudam. Já o Mirinai, não. Ele já tem essa característica de uma coloração mais acinzentada. Um rosa velho, que a gente chama. O rosa antigo. Olha só que coisa mais linda. Coisa maravilhosa. O Mirinai, ele fica mais assim, tipo cachoeira. Esse formato de cachoeira. Cascata. Cachoeira, quando eu digo, é cascata, gente. Ele fica pendente, maravilhoso. Olha que coisa mais linda. As rosetinhas bem definidas, menores. Quando a gente compra os dois, é bem difícil de a gente estar identificando. Por isso que as pessoas se confundem. Principalmente se eles estão cultivados mais a meia sombra. Se eles não estão sendo cultivados em sol pleno. Eles ficam praticamente bem parecidos. Mas aqui dá para ver bem a diferença de um. Então, este, o Mendozai. E este, o Mirinai. Outros dois, gente, que também são muito confundidos. É o Sedum Burrito. Esse do meu arranjo. Enorme aqui. E o Sedum Morganiano. Eu tenho que fazer um vaso bem cheio com o Sedum Morganiano também, gente. Eu tenho bastante do Sedum Burrito. Assim, vasos enormes. E já o Sedum Morganiano. A gente vai, né? Fazendo esses vídeos. E vai percebendo aquilo que falta no jardim. Fazer um vaso mais cheio com ele. Tem bastante muda dele. Só que elas estão mais, né? As mudas estão mais espalhadas. Vão juntar num vaso só, assim, ó. Numa baciona, assim. Fazer uma outra baciona só com o Morganiano. Ambos são de muito fácil cultivo. E a diferença, gente, está nas folhinhas. O Morganiano, ele tem as folhinhas bem compridas e pontudas, né? Desculpa, gente. Pontudas, ó. Enquanto o Burrito, ele já tem as folhinhas mais arredondadas. Os dois gostam de sol pleno. Eles gostam também de um pouquinho mais de água. Pelo menos aqui no meu cultivo é dessa forma que eu estou cultivando eles. Todos os dois ficam, estão sendo cultivados diretamente no tempo. Faça sol, chuvas, eles estão lá. Tanto este vasinho aqui, que é um vaso reciclado, quanto este outro. Então, a diferença do Morganiano para o Burrito é esse. O Morganiano tem as folhinhas pontudas, ó. Bem pontudinhas. E já o Burrito, elas são mais arredondadas, né? Dá para ver bem, assim, né? Colocando dessa forma, a gente consegue ver bem a diferença de um para outro. Outros dois, gente, que as pessoas se confundem bastante, é o Sedum da Cifilon. Aqui eu tenho o Minor. Aqui tem as folhinhas bem menores e a coloração dele é mais esverdeada. E aqui eu tenho o Major, onde ele fica mais, uma coloração mais azulada. Esse meu vasinho aqui, eu tenho que fazer o replante dele. Já passou da hora, né? Deus está fazendo o replante. Olha só que fofurice, gente. Ele está precisando de uma adubação nova. Esse não. Esse faz uma semana que eu... Uma semana não. Isso, sete... Mais ou menos uns dez dias, gente. Mais de uma semana, uma semana e meia. O que eu fiz, olha só. Gente, assim, uma dica muito legal, tá? Faça a renovação dos Sedums de vocês. Vocês vão ver que eles, assim, não importa o período, né? A gente sabe que agora eles vão entrar em dormência. Eles são mais ativos no outono e inverno. Mas a adubação, a troca de substrato faz toda a diferença no seu Sedum. Então, aqui eu tenho o Minor, que ele é mais esverdeado e tem a folhinha bem mais verdinha. E aqui eu tenho o Major, né? Que ele fica mais azuladinho. E tem as rosetinhas maiores, tá? Vou botar os dois juntos, dá para ver bem a diferença. Outros dois, gente, que as pessoas confundem bastante, é o Sedum Crazy, que é esse na coloração mais lavanda, puxado para um roxo bem fraquinho. Olha que fofinho. Ele está cheio de bebezinhos, gente. Olha só. Eu fiz o replante dele recentemente. Botei ele nessa latinha aqui. E ele já está cheio de bebezinhos aqui na base do tronquinho. Olha só que fofurice. Muito lindo, né? Com o Sedum Glutinicale, olha só. O Glutinicale, ele vai ter as folhas bem maiores. A coloração dele vai puxar mais para um rosa, tá? Ele também vai ficar pendente, como aqui o Sedum Crazy. O Sedum Crazy, ele tem essa tendência do caule crescer e ficar pendente, tá? Então, são duas plantas que necessitam de muita, mais muita luminosidade, bastante sol. Esse eu estou cultivando totalmente ao tempo. Estou adaptando ele ao tempo. Ele já está aqui em torno de uns seis meses, gente. Ele ainda não passou a primavera e o verão aqui. Mas o outono e inverno ele já passou. Ficou muito bem. Vou introduzir um desse também, diretamente no tempo. Com certeza, eu acredito que também vai dar certo, né? Colocar ele em latinha, como o Glutinicale. Então, basicamente, a diferença é essa, gente. O Glutinicale, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. As folhas dele é bem maior, tá? São maiores. E outra coisa, né? A coloração. Ele puxa mais para um roseado, enquanto o Crege vai ficar com a cor mais lavanda. E as folhas são menores, apesar das folhas serem bem gordinhas. Nós temos também a Lovely Rose Normal, que fica em formato de botão de rosa, gente. Olha só. Está nessa casinha fofa aqui. Deixa eu mostrar certinho aqui para vocês. Olha só. Que fofurice. Ela fica penduradinha na minha estante vermelha de latinha, gente. Então, essa já vai ficar no formato de botão de rosas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aqui a Lovely Reversa. A Lovely Reversa já fica num formato de rosas também mais aberta. Olha que linda. Essa latinha está sendo totalmente cultivada no tempo. Essa eu já cultivo no local coberto, tá, gente? Mas já estou introduzindo a Lovely Normal no tempo também. Ela está se adaptando muito bem. São duas Graptoverias muito lindas. Então, a diferença é essa, né? A Lovely Reversa vai ficar mais aberta numa roseta maior, bem aberta. Olha que linda. Enquanto a Lovely Normal, às vezes a gente compra, né? Essa Normal pela reversa. No meu caso foi isso, tá? Eu comprei essa achando que era a Lovely Normal, mas era a reversa. Quando, de repente, ela começou a ficar bem aberta, eu fiquei pensando, né? Mas o que eu estou fazendo de errado? Será que é falta de sol? E não era, gente. Era da própria espécie, tá? A espécie que ela fica numa roseta mais aberta. Enquanto a Lovely Normal mesmo, ela vai ficar no formato de botão de rosas. Outra campeã que as pessoas perguntam muito para estar mostrando a diferença de uma para a outra é aqui, gente. A Wright Gilva, que está no canteiro no chão. E a Fantome, que está no vaso. Aqui a gente consegue ver bem a diferença de uma para a outra, né? Eu já fiz isso para vocês conseguirem ver. Porque realmente é bem difícil, tá? Eu confesso que é bem difícil. Tanto é que quando... Opa, quase caí aqui, gente. Quando eu comprei a Wright Gilva, eu achei ela muito parecida com a Fantome. Mas eu sabia que não era a Fantome. Porém, eu não conseguia ver a diferença de uma para a outra, né? Com o tempo, daí, cultivando elas. Até porque quando a gente traz elas, né? Do local que a gente compra, um guarden, uma floricultura, água precuária, até o supermercado, elas vêm bem diferentes. O ambiente que a gente cultiva elas vai dar bastante diferença. Tanto é que a Wright Gilva que eu cultivo em casa, eu tenho uma que eu cultivo em casa, que eu não cultivo ela no tempo. Essa eu cultivo diretamente no tempo. Ela fica mais esbranquiçada, com bastante pruína, e ela fica mais fechadinha. Aqui ela já está bem mais aberta, uma coloração bem azulada, ó. Né? A roseta da Wright Gilva, ela é mais espalmada, ela é mais aberta. As camadas de folhas dela ficam mais abertas. Enquanto a fantôme, ela vai ficar bem mais fechadinha. A coloração dela é mais puxada, a beiradinha aqui, ó. Um ocre, né? Na beiradinha das folhas, com bastante sol. Dá para ver, né, gente? Ó. A Wright Gilva mais aberta, mais azulada. Enquanto a fantôme, ela fica mais fechadinha, né? O miolinho mais fechado. E uma coloração mais puxada para um ocre. As duas formam colônias, todas duas, essas duas maravilhas aqui. E se propagam com muita facilidade, gente, por folhas, por estarquias. E são duas plantas muito resistentes, onde você pode estar cultivando elas diretamente no tempo, sem problema nenhum. Ficou bem claro, gente, a diferença de uma para a outra? Deixem nos comentários para mim. Se vocês agora conseguiram ver, né, a diferença de uma para a outra. Ah, se essa aqui estivesse sozinha, você ia conseguir diferenciar, né? Diferenciar da fantôme. Então, ela vai ficar uma roseta maior, mais azulada, com bastante pruína. Quando cultivada em local coberto, onde não pega chuva, tá? Enquanto a fantôme, a roseta é menor. Ela não tem tanta pruína, tá? E a coloração também, né? Essa é mais azulada, essa é mais pux verde. E quando é bem adaptada no sol, puxa para um ocre. Aqui eu tenho mais dois, muito parecidos, porém diferentes. O Cédum trilacei. É que ele foi ruído por algum bichinho, gente. Faz parte, né? A gente cultiva na natureza, faz parte. Então, esse é o Cédum trilacei. Ele tem as folhinhas mais arredondadinhas, bem gordinhas também. Fica pendente, maravilhoso. É um Cédum de muito fácil cultivo. E aqui eu tenho o Cédum Heributterfield. O antigo Cédum, né? Brasil. Na verdade, é a Cedeveria. Se eu não me engano, é Cedeveria agora, gente. Heributterfield. Vou ter que dar uma pesquisadinha para ver certinho a identificação dessa planta. Também vai ficar pendente. Porém, as folhinhas dele, ó, é bem pontudinhas. O mesmo caso do Cédum Morganiano e do Cédum Burrito, né? Onde o Cédum Burrito tem as folhinhas mais arredondadas. E o Cédum Morganiano tem as folhinhas mais pontudinhas. Acredito que talvez sejam até híbridos, né? Desses dois Cédums. Olha só que lindeza. Eles formam maciços. Vão se propagando por folhas. Vão soltando bracinhos. Formam colônia. A gente fica maravilhoso. Você pode colocar numa cúria também. Cultivar eles pendentes. Que eles ficam muito bonitos. Outras duas também que a gente tem bastante dificuldade. Principalmente quando elas chegam, né? Que elas estão sendo cultivadas em locais muito sombreados. A meia sombra. É a croma. Essa que eu estou segurando aqui na lata. Deixa vocês olharem bem. E a melaco. Essa que está no porquinho. Olha, gente, que coisa mais linda esse porquinho. Eu fiz ele recentemente. Eu retirei ela. Eu tinha várias rosetas da melaco espalhada pelo jardim. Catei todas. E coloquei dentro desse porquinho. Elas estão enraizando. Elas ficam aqui na minha varandinha. Daqui uma semana elas vão para o tempo novamente, tá? Porque elas já estavam no tempo. Eu já estava cultivando elas no tempo. Olha que lindas. Maravilhosas. Ficaram um charme nesse porquinho, né? Então, a diferença da croma para a melaco. Essa croma minha, gente, era para ela estar meia varia gata. Porque a beleza da croma é essa, né? Ela fica numa tonalidade meio amarelada, misturada com esse marrom, né? Quando ela fica mais estressada. Porém, eu ainda não consegui dar essa coloração maravilhosa para a minha croma. E a croma, ela não tem uma cor tão brilhante. Se vocês forem perceber que é a melaco. A melaco fica mais amarronzada. E ela tem um brilho nas folhas, ó. Então, a mesma coisa, né? Você cultivar ela num local com pouca luminosidade. Você vai ter bastante dificuldade de estar, né? Diferenciando uma da outra, tá? Então, dê bastante sol. Todas as plantas que eu mostrei para vocês que estão sendo cultivadas com bastante sol. Que já estão bem adaptadas ao tempo. Vocês viram que foi bem mais fácil da gente fazer a identificação, né? Então, o segredo é dar bastante sol para essas plantas. Que você vai conseguir fazer a identificação bem certinho de uma para a outra. E aqui, gente, eu tenho duas lindezas. As duas são rosulares. Porém, uma é híbrida. Essa é a híbrida. Que tem a folhinha mais arredondada em forma de gota. Tá vendo, ó? Na pontinha. E essa é a normal. Essa é a verdadeira. Essa é a que tem a folha mais comprida. Tá vendo? É bem mais fina, mais comprida. Vou mostrar assim de cima para vocês verem a diferença, ó. De uma folha para a outra. E essa aqui fica bem maior, tá? Ela fica enorme. Ela não está tão grande porque ela está na lata. Então, eu estou controlando o tamanho dela aqui dentro da lata. Mas, se você colocá-la num vaso maior, ela vai ficar enorme. Ambas são de muito fácil cultivo. Se propagam com muita facilidade. As folhinhas da haste floral brotam com muita facilidade também, tá? E agora é a época delas. Agora elas estão no auge. Elas ficam muito bonitas. Elas crescem muito. Olha só que lindeza. Aqui eu tenho num potinho de maionese. E aqui eu tenho a outra, a verdadeira, né? Na lata. Olha que lindas, né? A coloração delas é muito parecida. Essa tem um pouco mais de brilho nas folhas que essa. Deu pra ver, né? Na verdade, as diferenças às vezes são bem sutis. A gente tem que colocar realmente uma do lado da outra pra ver. A folha dessa é maior, mais comprida. E o formato da folha também, ó. Ele é mais arredondadinho. Enquanto essa tem uma folha um pouquinho mais curta. E forma uma gotinha na ponta, né? Deu pra ver bem a diferença dessas lindezas, né? Olha que show! Que plantas maravilhosas, gente! Outras duas beldades, gente! Que plantas lindas, maravilhosas! Eu tô cultivando as duas em latas. Olha ali, que lindas! Esta é a gila. Maravilhosa! Olha que coisa linda! E esta, a híbrida de gila, que eu adquiri recentemente, né? Ela veio recentemente pro meu jardim. Ela está sendo adaptada. Então, a gila eu já cultivo há algum tempo. E a híbrida de gila, ela veio recentemente pra cá. E a diferença? A gila vai ficar mais esbranquiçada, com essa pruína bem evidente. Com as bordinhas das folhas bem roseadinhas. Olha só! Essa eu cultivo aqui em local coberto, então eu controlo as regras. A pruína dela já está ficando maravilhosa. Enquanto essa, tem uma tonalidade mais azulada. Também vai ter pruína. A pruína dela está mexida porque ela veio em caixa, né, gente? A gente compra na internet, infelizmente, acontece, né? Até não manusear quando a gente vai plantar. Mas com o tempo, isso vai melhorando, né? O miolinho dela já está ficando mais intacto, como vocês podem ver. Então, a gila e a híbrida de gila. Olha que lindonas! Aqui eu tenho a nite. Olha que coisa mais linda! Gente, a nite, quando ela é bem adaptada ao tempo... Eu molhei ontem, gente, por isso que estão com essas gotinhas de água, tá? Foi feito rega. Ela tende a soltar carúnculas também, tá? Olha como ela está bem fechadinha, bem revirada, né? Dessa forma que a gente gosta, né? Quando fica bem fechadinha assim. Então, essa é a Echeveria Nite, que está nessa lata maravilhosa, lindona aqui. E aqui eu tenho a Tupsy Turve. Olha só! As pessoas confundem muito, principalmente quando elas são bebezinhas, né? Que a gente faz o bebê por folhas, quando elas são pequenininhas, né? Que ficam com essas folhinhas todas reviradinhas. A gente não consegue estar diferenciando de uma para a outra. Mas a nite, ela cresce bastante também, mas não tão quanto a Tupsy Turve. A Tupsy Turve, ela tende a ficar assim muito grandona. Essa, ela já fica numa roseta mais baixa, ela não sobe igual a Tupsy Turve, ó. A Tupsy Turve, ela tende a subir. Essa minha aqui está com lotada de bebês, gente. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Olha lá atrás, ó. Está cheia de bebês. Então, a folha também da Tupsy Turve é maior, mais robusta, mais dura, né? Uma folha mais grossa. Enquanto da nite, é uma folha mais fininha, tá? A coloração das duas é muito parecida, ó. Assim de cima, se a gente for olhar, elas são muito parecidas, né? Mas se você coloca uma do lado da outra, sempre assim, né, gente? A gente consegue ver bem. Aqui o que eu falei para vocês, a dica é bastante sol. Quanto mais sol, você vai ver a diferença de uma plantinha para outra melhor, tá, gente? Dê bastante sol que você vai diferenciar as suas plantinhas aí com facilidade. Esse vasinho aqui, minúsculo, gente, eu tenho a Agavoides Red Tip. Olha que fofa que estão. Eu tenho três rosetas, né? Se você quer plantinhas bem estressadas, coloridas, opte por vasos menores. Vasos de barro, latinhas. Esse cultivo em miniatura, gente, é muito bom, tá? Ele se torna mais fácil, mais barato. E você tem muito mais sucesso com as suas suculentas, principalmente para quem quer que elas fiquem assim, ó, bem compactas e coloridas. Então, a Red Tip, ela é muito parecida com a Cimete. Olha só a Cimete. Eu tenho a Cimete. A Cimete, eu ainda não consegui fazer mudas dela. Olha que linda. E já a Red Tip, não. A Red Tip, ela é muito prolífica, gente. Ela vai se formando colônias, assim, ó. Se você colocá-la num vaso maior, ela vai te dar muitas mudas, tá? Então, ela é muito prolífica. A Cimete, ela já forma uma roseta maior, tem as folhas mais compridas. Fica bem mais colorida. Olha a coloração dessa planta, né? A bordinha toda pintadinha de vermelho. Que lindeza! Espero que agora ela me dê bebês. Tô esperando. De repente, quem sabe, eu trocá-la de vaso, né? Ela está há bastante tempo nesse copo. Está trocando ela de vaso. Quem sabe, ela me presenteia com mais bebês. E olha só. Então, aqui, ó. Mostrar bem a diferença, né? De uma pra outra pra vocês. Então, a Red Tip, ela vai ficar com as folhinhas... Ela cresce mais, né? Porque ela está num vaso compacto mesmo. Mas ela forma colônias. A Cimete já não. Pelo menos aqui pra mim não. E tem as folhas mais compridas. Enquanto a Red Tip, as folhinhas são menores, ó. Lindas, né? E eu trouxe, gente, aqui esse meu vasinho de elefante com a minha agavóide estrela. Opa, peraí. Deixa eu pegar direitinho aqui pra mostrar pra vocês. Aqui tá pesado, gente. Tá pesado. Pensa num vaso pesado. A minha planta tá enorme, né? Olha que coisa mais linda. Nesse vasinho de elefante fofo. Fica muito bonitinho, né? Eu amo cultivar elas assim, desse jeito também. Na verdade, meu cultivo é bem eclético, né? Eu cultivo elas de tudo quanto é jeito. E aqui eu já tenho a agavóide gilva. Que são muito confundidas também. A agavóide gilva, ela tem essa característica de ficar cristata. Ela não era, gente. Essas duas minhas rosetas aqui, quem me acompanha há mais tempo, né? Que vê um vídeo mais antigo meu. Então, vai ver que elas não eram cristatas. Elas estão cristatando. Olha que coisa linda. Elas fizeram aniversário, esse mês de setembro, gente. Nós estamos em final de outubro, tá? Pra vocês se situarem. Hoje é dia 29 de outubro. Então, em setembro, agora de 2022, elas fizeram um ano. Que elas estão sendo cultivadas aqui no tempo, no canteiro, no chão. E se deram muito bem. Então, aqui eu tenho a agavóide gilva. Que tem as folhas mais gordinhas. Não tão finas. Que tem essa característica de ficar cristata. E aqui eu tenho a agavóide estrela. Que tem a folha mais comprida. Tá vendo? Em formato de estrela mesmo. Ela fica mais em formato de estrela. Olha só que lindas. Essas duas, gente, também são muito confundidas. Eu até comprei esta da frente aqui. Essa mais verde, que está na latinha. Por esta. Então, esta é a agavóide escorpion, gente. Olha só que planta linda. Mas aquilo que eu falo pra vocês. Quando a planta chega até nós, que ela vem, né? Pela internet, de um outro cultivo. É difícil a gente estar identificando mesmo, tá? Com o tempo, com o crescimento da planta. E a gente adaptando ela ao nosso clima com bastante sol. A gente consegue começar a ver as diferenças. Então, a escorpion, que ela tem uma tonalidade de um verde bem mais intenso. E fica com essas folhinhas bem peludinhas. Olha só que coisa mais fofinha. Ela não cresce muito. Ela fica mais fechadinha quando bem estressada ao sol, tá, gente? Enquanto esta outra, que é a Vitor, ela cresce mais. Fica com a roseta bem maior. Ela também tem uns pelinhos. Ó. Dá pra ver, né? Mas é bem pouquinho, tá? Então, quando elas são bebezinhas, isso a gente quase não percebe. É fácil da gente estar confundindo uma com a outra. E a Vitor também. A coloração dela, gente, ó. É um verde mais claro, né? Um tom mais claro. E aqui eu tenho dois adromichos maravilhosos. Esse é o copere, gente. Tá? Esse é o copere. Tem as folhinhas mais grossinhas. Bem gordinhas. Enquanto o Malar, o Maculatus, na verdade, tem as folhinhas mais abertas, né? Tem a folhinha mais aberta, mais espalmada. Também olha a coloração dessa planta, gente. Que coisa mais linda. Linda. E esse já não. Esse já tem uma folhinha bem grossinha. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Também fica pintadinho, muito lindo. Esse já está me presenteando com bebês aqui atrás. Tá soltando bebezinhos. Ah, o bebezinho até vai floreir também, gente. Olha só. Parece que a floração dela é central. Mas ela já está com muitos bebês aqui atrás. Enquanto essa, eu já consegui fazer mudas por folhas. Bebês ainda, ela não me presenteou. Tá meia preguiçosa. Eu botei ela num copinho de plástico. Fiz os furos. É furado, gente. Ó, bem furadinho, tá? E ela está aqui. Sendo cultivada agora, né? Aqui na varandinha, junto com essa outra maravilhosa aqui. Então, ambas duas plantas. Muito lindas, né? Que a gente também pode estar se confundindo. Mas essa tem a folha mais espalmada, mais aberta. Enquanto essa já tem a folhinha mais gordinha, né? Mais suculenta. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu não falei de algumas plantinhas aí que vocês gostariam de saber a diferença, deixem pra mim aí nos comentários. Que quem sabe a gente não tem, né? Tema e conteúdo pra um outro vídeo. A gente está sempre aqui tentando ajudar vocês a estarem cultivando e identificando essas lindezas. Essa maravilha aqui, gente, é a floração do meu Eônio Ravorte. Olha só, que coisa linda. Tô feliz, gente. Esse é o primeiro ano que eles estão florindo e eles estão maravilhosos. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.